Gamers, bem-vindos a mais um vídeo de Rumo a Falflete, no qual eu tava pilotando um trem e acabei matando meu amigo. Meu amigo ferido, acho que ele tá por aqui por baixo, acho que eu... Alto lar! Que isso, Eric? Era você quem estava pilotando esse trem? Não. Tá tudo bem. Bom, galera, eu matei um amigo meu pilotando esse trem. Alto lar, eu ouvi outra coisa! Oi, o que você falou? Escutei você falando que você matou um amigo seu. De amor e carinho. Tá tudo bem. Sangrando. Ele entrou com a cabeça dentro da terra e ficou com o corpo lá de fora. Alto lar. Alto lar. Agora eu tô com medo de você. Estamos em mais aventura de Rumo a Falflete. Junto com o Pulis Eric. Pulis Eric. Calma aí, deixa eu dar uma checada em uma coisa, Eric. Segura no chão assim. Vai me revistar, mulher? Eu sei que tem que fazer isso aí pra eu te revistar. Não. Vai. Mão pro chão. Mão pro chão. Agora. Agora. Vai ser presa, vai ser presa. Eu vou te dar um soco. É isso que eu vou fazer. Não, não, não. Vou te dar a sua. Caratê! Agredindo a autoridade? Agredindo a autoridade? Calma aí então. Bigode, um e osso aqui e vai embora. Vou embora com os critérios. Ai, ai, ai não, ai não. Morri. Nossa, golpe de judô agora. Morri, 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 morri. Ó, envergou, envergou. Nossa senhora. Mata dragão, eu mato dragão isso aqui. Eu mato Eric. Joga o Eric no precipício! Não, não, não! Nós temos que levar essa caixa, Eric. Ali pra dentro do trem. Objetivo, a gente... Eu posso socar a sua cara com essa caixa? Não, porque daí você tá dando uma caixada. Eu tô te dando uma chacada. Solta a minha caixa, rapaz! Vamos levar ali pra cima. Vamos levar ali pra cima. A gente tem que levar pra dentro do trem. Eu acabei ali sofrendo acidente de trem. Daí a gente... Eu acho legal... Ô, Eric, eu acho legal do Corfo ao Flat. Sabe como fica o meu pulo? Eu dou um pulo, aí depois eu dou outro pulo. Deixa eu te mostrar. Minhas pernas fazem isso, ó. Um pulo, outro pulo. Eu vou mostrar, né, Bicão, o que acontece com o pulo. Me dá um segundo. Meu Deus. Ó o que acontece com o pulo do Rumo ao Flat. Eu vou tirar essa cadeira. É isso que acontece, ó. Eu dou um pulo e outro pulo. Não, não, não. Eu dou um pulo. Mini pulo e... Tô esperando. Aqui eu vou pegar a caixa, galera. Vou levar a caixa. Pega a caixa, Eric. Pega a caixa. Pega a caixa. Pega a caixa. Joga a caixa dentro do trem, galera. Tem que levar a caixa pra dentro do trem. Joga... Dentro do trem. Entra! Certeza que é aí, Mara. Tem. Foi mesmo. Foi! Boa! Tamo indo. Pelo túnel afora eu vou bem sorrindo. Eita, meu Deus. Errou. Para onde a gente tá indo? É tipo o meu bosta, hein? É um túnel meu bosta mesmo. É, que não faça. Você tá pensando... FAZER! Fui! Não! Meu corpo de merda! Foi, 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 foi! Ah, um pedaço de cocô! Peguei. Vem aqui, Mara. Vou dar um... Vou dar um... Pézinho pra você. Ih, nem preciso. Nem precisou, meu cara. Você sabe com o que você tá falando? Me ajuda aqui agora. É, se você parasse pra pensar, a gente não precisava nem fazer isso. Era só pular. Simples pular da ilha. Sério? Aham. Era só... É só pular. Ai, Mara. Nossa, que desanimo. Faz o teste aí. Sobe ali e pula ali. Pra você ver. É, onde tem uma árvore. Tem quatro árvores aqui, mano. Aí, aí, ó. A gente não precisava fazer nada, Erick. Olha isso. Ah! 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 Agora, faz o favor de pegar o checkpoint lá. Tá com preguiça, né, meu querido? Não. Pode deixar comigo. Tô triste. Eu jamais fracassaria. Vamos nessa. Meu Deus, eu tô quase fracassando. Quase que eu passei direto. Olha onde eu cheguei. Aí! Eu não faço ideia. Parece um lixão. Isso aqui parece um lixão, Erick. Que jogaram um bocado em coisa. E aí bagunçaram tudo. Só tem coisa aleatória jogada por aqui. O que parece um lixo aqui dali? Azul? Não. O mapa inteiro. Aquilo ali azul sou eu, seu merda. Não, Mara. É isso aqui, ó. Ah, tá. É isso aqui, Mara. Tem um elevador aqui. Erick, puxa a alavanca. Onde tá a alavanca? Aqui, ó. Puxa a alavanca aí. Vai. Vai daí, Lu. Eu te puxo depois. Puxa a alavanca. Tchau, Erick. Eu menti. Eu não buscarei. Ai, pera. O que? O que você falou? O que você falou? Não, não, não. Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. Nunca buscarei. Eu tô zoando. Eu ia falar agora. O Erick é um otário. Ai, eu caí. Erick, me ajuda. Erick, me ajuda. Erick, me ajuda. Erick, vai. Vamos. Vamos comigo, vai. Me leva pra cima, vai. Falando sério agora. Eu vou encaixar aqui, ó. Vai. Pode ir. Ai, que dó. Esse jogo é muito bom. Tô chegando no segundo andar, Erick. Assistiu a TVzinha, ó. A gente foi até aqui pra assistir TV? Consegui. Era isso, Erick? Ih, quebrei tudo. Peraí, quem que tá me invadindo aqui, mano? Invadindo o quê, Erick? Eu peguei... O que que chegou aqui? Aonde, Erick? Aonde, tá maluco? Alto lá! O que é isso? Não dá a mão. Mata ele. Joga a TV nele. O quê? Joga o sofá nele. Joga o sofá nele, Erick. Joga o sofá. Joga o sofá nele, Erick. Joga o sofá na cabeça nele. Vem, vem, vem. Acerta aí, acerta aí. Vamos ver se a gente não vai acertar. A gente vai acertar, meu irmão. Tá pensando o quê? Joga o sofá! Segurei o sofá ainda. Ok, agora é equilíbrio. Ai, galera. Obrigado. Erick, eu tenho equilíbrio. Olha só. Não! Observa o meu equilíbrio, Erick. Sai, sai. Olha o meu equilíbrio. Tô vendo. Ó! Gostou? Ó! Gostou? Calma, é que aqui o cara não tem muito, não. É isso que eu gostei do equilíbrio. Ai, eu caí! Não! Olha, velho, 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 velho. Nossa, aprendi no quê? Mara da risa. Não é só? Eu ensinei o equilíbrio para os demais. E desequilíbrio também, demais. Meu Deus! Meu Deus! O Erick é uma alazão! O Erick! O Erick é uma alazão! Olha, ele ficou muito grande! Vamos, Erick! Se mata, galera! Se joga na vida! Cuidado, Erick! Vai cair em cima da gente. Eu vou cair! Oxe, galera. Ninguém pra... O que você tá fazendo, velho? Nem pra... Meu Deus! Meu Deus! Erick! Ai, minha orelha! Puxa o Erick! Puxa o Erick! Puxa ele, João! Puxa ele, João! Ok, ok, Erick. Vai, segura aí, segura aí! Vai, vai, vai! Vou soltar, eu vou soltar, eu vou soltar! Vai! Não solta, não solta! E eu? O que eu faço? Oi! Oi! Olha! Agora! É o meu potencial! É demais! Imagina a gente também gordo! Imagina se o negócio cai, essa jaula! Aí, Erick! Mara! Meu Deus do céu! Eu não queria que você pulasse! Eu não queria que você morresse! Eu não queria que você morresse, Erick! Não, mas eu não ia! Você me matou! Ah! 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 Don't wanna be! Ah! Forever! Tô passando! Tô passando! Tô passando! Não pula! Tem um amigo aqui embaixo! Eu não tô nem vendo esse meu amigo! Aqui, aqui! Tô balançando aqui embaixo! Tô vendo! Meu amigo! Só a cabeça! Peguei! 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 Alguém me ajuda aqui! Eu vou cortar! Eu vou arrancar o couro cabeludo dele! Bora! Puxa o cabelo! Puxa o cabelo dele! Me dá a mãozinha, não! Calma aí! Eu tô puxando o cabelo dele! Calma, João, não tive uma ideia! Segura! Segura! E daí eu seguro o outro em você também! Vem! Calma! Mas falta esse braço! Vai! Boa! Cabela! Aí, boa. Ah! Cadê o boy? Ah, tá ali atrás. Tá sofrendo ali o bichinho. Eu tava querendo a mãozinha faz duas horas ali. Ninguém deu. E o cara quer que a gente volte no início do jogo pra dar a mão pra ele. Não, eu tava atrás de vocês. Ih, galera, quem é profissional em navegar um barco? Ih, eu, né. João, vem. Que? Ai. Nossa senhora, fiz o tempo pra dar aqui de uma forma. Eu puxei ele já. Ai, ai, ai. Ok. Ok. Agora? Agora! Vem, Eric. Vamos esperar o Eric. Vamos esperar o Eric pra navegar o barco. Ok. Na verdade, tem que ser duas pessoas. Eu fico sentado e vocês navegam. Ah, o barco tá navegando! Ah, sub-marino! Meu Deus! Gente, o barco não aguenta três, gente. É o sub-marino! O que me ajuda aqui? Vamos tirar metade do peso. É o sub-marino esse barco, meu Deus! Vai que eu sou o motor, vai que eu sou o motor. Bate as pernas em Eric, bate as pernas em Eric. Vai, João. Eu vou pular pra frente, pro barco vim pra frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, tô empurrando, tô empurrando! Não, o barco tá afundando, meu Deus. Aí pega o caminho melhor como possível, hein, galera. Oh! Eu morri! Não! Galera! Já tá vendo esse barco, já tá vendo? Tem que me buscar! Me vão pra me buscar, galera. Golpe do gato persa! Cheguei! E aí, galera, beleza? Oi! E aí, pessoal, tudo bem? Ai! Não! Não foi vocês que não voltaram pra me buscar? Não foi vocês que não voltaram? Não foram vocês que deixaram me afogar? Pra depois vocês ganharem! Mas eu sou o contor do barco! Não foi! Eu fiz o ano só pra testar ela, mas peraí, vamos pegar ela agora. Aí, tô vivo! Ai, me matei! Não vai pegar, não, que eu vou sair e corre. Peraí, aqui é raso, gente. O quê? Aqui é raso, não acredito nisso! Nossa... É você que não ia me salvar, Mara? É, Mara. É você que... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo pegar ela, vamo pegar ela. Vamo lá. Alto lá! Alto lá... Sai daqui! Sai daqui! Mãos para cima, mãos para cima, Mara. Mãos para cima, não. Duvido que vocês me pegarem viva. Ai, que isso! Ele pegou! Eu vou pegar viva e morta, viva e morta. Nunca! Nunca soltarei o chão. Vem, vem! Mata dragão, mata dragão! Mata dragão nela, JV! Mata bando no amigo. Aí, passei! Mobilizei, mobilizei, mobilizei! Vai, seu policial, prenda ela. Isso aqui é o golpe, mata dragão. Não me mobilizei, não! Ai, meu Deus! Agora... O jogo virou, não é mesmo? Tá! Não puxa a minha orelha, Mara! Vamo puxar a sua também. Vai, vamo embora, vamo embora. Sai, Eric! Torta a minha cabeça. Vamo embora, vamo continuar. Tem uma pedra. Eu acho que a gente segura na pedra e vai embora. Não é isso, não? Segura na pedra... Isso vai embaixo, vai embaixo. Não, eu vou embora, eu vou embora. É embaixo? Eu vou em qualquer lugar. É embaixo? É embaixo? Peraí, 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 peraí! Peraí! Oi! Eu seguro no pé do JV. E você tá segurando no meu pé, Mara. Me joga essa merda nessa pedra! Vem aqui, segura no meu pé, segura no meu pé! Tô segurando. Alguém tem que puxar a pedra. Eu vou puxar a pedra. Nós todos vamos puxar, nós todos. Calma, tô puxando, tô puxando. Tô puxando a pedra. Peraí, solta no meu pé! Peraí, solta no meu, solta no meu, solta no meu. Solta, solta, solta. Deixa que eu perco. Pronto. Mais um pé aí, solta no meu. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pega, pega, segura! Ai! Segura agora, segura agora! Meu Deus, meu Deus! Será que esse plano tá dando certo, João? Calma aí, acho que tá. Ah, não. Tá indo, tá indo. Espera, espera aí, ô, espera aí, ô. Tá indo. João, empurra essa pedra, João! Empurra essa pedra em cima de mim, João! Eu não tenho medo de morrer, João! O motorista pode correr! Que Yavocase não tem medo de morrer! Volta essa merda! Empurra essa pedra, hein? Simbora! Alguém joga essa pedra, pelo amor de Deus! Eu não tô segurando a pedra! Calma aí! Vai, vai, vai. E agora? Agora vai, agora vai. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Ai! Nossa, dinheiro! Ah, não. Qual é a sua caixa? Caixas. Essas caixas aqui. Ixi Maria, acho que a gente tem... Ah, não, já sei. Tem que botar uma dessas caixas ali no negócio que tá ali em cima, ó. Fabrício Amé, sabe? Que isso, Eric? Esse pedaço de vidro. Você quer matar? Você cortou a cabeça, você já tá vendo fora, Eric. Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Como é que ela tá aqui? Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Aonde? Não consigo passar? Eu fiquei presa. Eu tô presa! Esqueci um negócio aqui, esqueci um negócio aqui. Eu tô presa na gala! Esqueci a ca... O animal. Pega o animal aí. Vamo lá. Vem comigo agora, eu vou costar tua cabeça, vai. Tu vê só. Abre essa merda, João. Vambora. Vamo deixar o pedaço de vidro aqui pra deixar a porta aberta pro JV. Ah! João, meu braço! O meu braço, João! João, meu braço! João, meu braço! Você prendeu o meu braço na porta do ventilador, isso aqui que eu tenho. Alguém vai pedir por favor? Eu vou ter que... Eric, eu vou ter que putar meu braço, Eric. Sério? É só pedir por favor. Abre essa merda, João! Por favor, amigo. Por favor, amigo. Quase que eu consegui. Nossa. Seu merda, eu menti. Nossa. Vem embora. Olha, a gente vai pôndo trem agora. Eric, você me abandonou e eu estou muito triste. Eu estou preso, mano. Onde é que você está preso? Oi, Eric! Calma, tá dando certo. Tá dando certo, não! E aí, Eric? Adivinha quem passou pelo trem? Meu querido, pode passar por cima. Eu duvido desse trem passar por cima agora. Vou deitar aqui, ó. Na linha do trem, ó. Toma. Vai passar tranquilo. Mara, vou ter que passar por baixo, Mara. Mara. Tchau, Eric. Vou pegar o Jack Podino aqui. Ae, boa! Ae, boa! Tem dois caminhos aqui. Tem um caminho na direita e um caminho reto. Eu vou na direita. Eu vou na direita. Vou na esquerda. Na direita parece uma banda de cocô. Galera, e se eu disser que esse negócio marrom aqui era um atalho para o meio? É sério, era um atalho para o meio. Sério? Não olhou aqui em cima. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi um atalho para o meio. Vocês indo pelo meio ali. Eu dei a volta, galera. E aí, beleza? Não, mas... Mas eu tô indo rápido aqui. Onde eu tô? Tô no finalzinho. Só que eu acho que eu vou cair agora. Não cai, não cai, não cai, não cai! Segurei! Eu sou quase um monstro. Não faz nada. Não faz nada. Galera, vocês estão me ofendendo? Todo dia. Vocês já foram mais amigos. Meu Deus, eu tô toda torta aqui! Ah! Pega o jacopo, ele falou. Eu acho que eu tô na situação boa. Não sei, mas deveria, né? Uh! Tô sim! A vida é tranquila, eu sou linda. Já tô vendo eu cair tudo aqui agora. Passei, galera! Vou andar de bondinho agora! Nossa, finalmente! Vou andar de bondinho agora, galera. Vou andar de bondinho. Eu vou, hein? O bondinho vai voltar. Eu tenho fé que ele vai voltar. O bondinho vai voltar, João. Não vai. Vai voltar. Você que não vai? Para de me segurar. Bondinho. Você vai ficar segurando aqui. Eu vou segurando o bondinho, seu medo. Ai! Ah! Tô indo de bondinho! Até onde? Ah, não me diz que eu tenho que pular naquele outro bondinho, velho. Ai, meu Deus. Peguei o outro bondinho. Erick, Erick me ajuda. Erick, Erick me ajuda. Erick me ajuda. Me ajuda, Erick! Não ajuda então, seu merda! Não ajuda então! Ah, é? Ah, é? Ah, mata leão! Não mata leão não, mata dragão. Sai daqui. João, me ajuda, João! Não, não me envolve nisso não. Me segura, me larga. Manda ele parar, João! Não manda ele não. Você não manda ele não. Ok, vamos pular. Eu fiquei. Ai! A Mara foi embora. A Mara foi embora. A Mara foi embora. Oi, Erick! O que você tá fazendo aí? Erick! Erick, tá rolando aí uma situação boa pra você? Tô tentando sobreviver. Tá tudo bem, Erick? Mais ou menos, Mara. O chão tá mexendo aqui. Erick! Relaxa, relaxa. Eu vou te ajudar. Vai mesmo. Ae, obrigado! Meu Deus, velho! Que isso! Olha esses desafios, meu Deus! Olha os negócios que a gente tem que passar! Ah! Parece que eu levei na cara do... Parece que eu levei uma martelada na cara aqui agora. Eu peguei o martelo! Não! Por que que eu peguei essa merda? Meu Deus! Eu matei o martelo! Eu caí. Mano, esse ataque tá muito difícil. Ai! Morri! Segurei no martelo. Não fui mal. Ai, ai! A vida é boa pra quem não quer acreditar. A vida é bela! A vida é bela! Não é bela pra mim não! A vida é bela pra quem não quer acreditar. Fala! Fala, gato! Onde isso é um martelo? Isso é um martelo gigante! Permita a minha pergunta! Me falta a cabeça! É! Então o que que é esse negócio? Não é um martelo? Vamos lá! É um balanguês! É um balanguês! É o que? Ele é inglês? Agora, ó! Ó! Eu tô indo por cima, galera! O segredo é ir por cima, meus queridos! Olha aqui, ó! Tá! Eu tô indo pra cima naquela hora, ó! Tá! Calado, Eric! Calado! 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 Quieto! Vou esperar ela cair aqui atrás. Não vou cair, não! Observa! Uuuuh! Chupa! Eu não vi checkpoint ainda! Ah, não! Também não! Também não! Você viu? Eu não vi em canto nenhum! Eu sou a pessoa mais forte do mundo, velho! Não tem checkpoint! Eu tô passando por uma escada, velho! Eu tô passando por uma escada gigante que roda, galera! É sério! Olha eu na escada, galera! Olha pra mim! Então é uma escada rolando! Eu quase soltei! Eu quase soltei! Eu juro pra você! Eu quase soltei depois disso! Esse cara que roda! Não! Se você soltasse, a gente ia ficar rolando também! Rolando aonde? Pra fora do mapa! Ai! 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 Quase que eu escorrei agora, galera! Ai! Calma! Eu vou ficar muito bolada! Muito bolada! Ah! Ah! Peguei! Tá tudo sob controle! Checkpoint! 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 Será que acabou? Não acabou não! Por que esse negócio tá girando enquanto ele mija? Ah! Ele tá enchendo a fonte! Muito bem! Vambora! Tô saindo água! É nada! Porque é mesmo... O que que é isso aqui? Meu Deus! Como é que a gente vai passar esse negócio? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Qual é o plano pra passar desse negócio aqui, galera? Mais um negócio que gira! Só tem negócio que... Tem uma árvore se mexendo ali! Tô passando a escada rola! Vai, Eric! Você é capaz! Eu sou! Ah! Mas o que é fácil? Você segura! Quando for uma vez pra andar, você anda, segura, anda, entendeu? Entendi! Não! O Eric é... Eu nunca falei que o Eric era... Era um bosta! O Eric é um bosta! O Eric é um merda! O Eric é um bosta! Não queria falar... Mas ele é um merda! Nunca falei que o Jataveira nunca! Nunca! É um merda! 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 Por que você tá falando de mim, mano? Tá louca? É um merda! Como é marca? Sua vó! Nossa, ela morreu! Ai! Tô até mal aqui! É! E ela tem problema! Eu tô dançando com as árvores, galera! Calma aí que eu tô dançando aqui com as árvores! Passei! Chegou, Mara? Passei! Cheguei, cheguei, cheguei! Tô passando aqui com as árvores! Meu Deus! Não está nada perdido! O que isso? Tem um cara que foi mijado aqui! O que que aconteceu com esse cara? Mijaram na cara do cara! É outro menino que mijou nele! Muito obrigado! Outro menino mijou nele! Ok! Passei! Checkpoint, por favor! Deixa eu tocar no mijo! O que? Ixi! Tá tão sujo esse mijo que achei que tava duro! Credo! Duro! Tá duro o mijo dele! Bom, chegamos! Meu Deus! A gente vai passar por um desafio do xixi agora! Nossa, na verdade, eu não quis passar isso aqui sozinha, né? Hã? A gente tá passando nada ali! Nossa, fica de mim! Que? É verdade! Não, João, não era pra esse caminho, eu sinto, sabe? Eu acho que você se equivocou com o caminho, que eu acho que era no meio do negócio ali! Olha, o mundo do xixi! Nossa, João! Do nada você levantou! Você viu? Só de saber! Que isso, João? Tô chegando! Tô chegando! Tchau, João! Tchau, João! Tem mais ali! Tem mais ali! Meu Deus do céu! Aquilo é um ventilador! Aquilo é literalmente um ventilador, velho! Um ventilador aqui dali? A gente vai ter que se jogar no ventilador! Espera, vamos três juntos! Vamos três juntos! Ixi, meu Deus! UUUUUUUUUU! Capaz eu perder um braço nesse negócio aqui! Nossa, coitado do jv, mano! Coitado do jv aqui! Eu virei um só com um brinquedo Conheçam o brinquedo do homem O homem quando soltei uma coisa Mulcair essa minha cabeça Tô nem vendo, meu amigo Eu sinto por você Eu perdi o braço Galera, eu virei manteiga Eu virei manteiga Não acredito que eu me rosquei no ventilador Ai meu Deus Jogando a merda, o famoso jogou merda no ventilador A vida não me derruba Eu me levanto Ah não, me derrubou de novo Tá sim Eu tô lutando Existem duas pessoas que dão um queso A brava e a normal Corre, corre Nossa E o cachorro também O cachorro Ai Não, não, não E a escandalosa Passei Consegui Galera, no final do mapa Eu tô chegando Passou? Meu Deus, eu consegui Eu passei, galera Agora Eu posso finalmente Assistir uma TV Sabe como rebrar essa TV? Deixa eu testar aqui Galera, cheguei no final do mapa sem vocês Foi bom, hein? E galera Tem um super escorrego aqui Pra aqueles que passaram Uma super vitória Observe A gente tem um ventilador gigante aqui Eu tenho um escorrego Um Ao infinito E Palaguei Ai Galera Tá passando Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De rumo a Flau Flet Muito obrigada a todos os telespectadores Que assistiram esse vídeo Até agora Deixe seu like Se você assistiu Se você gostou Deixe seu like Pelo Eric Carlos Deixe seu like Pelo JT E deixe seu like Por mim Tô passando fome Então Comenta aí embaixo Se você acharam E até a próxima Tchau Tchau Tchau